TELA 1 Olá, seja muito bem-vindo. O TELA 1 especial de sexta-feira está no ar. Hoje você vai conferir tudo sobre o futebol paranaense, a programação completa para se divertir no final de semana e os erros de gravação do TELA 1. Eu sou Daniela Vieira. E eu, Virgenia Menosso. Não saia daí. O TELA 1 começa agora. A sabatina entre os candidatos ao governo do estado do Paraná começa no dia 2 de setembro. Você confere agora mais informações. O portal de notícias RIC+, em parceria com a Escola de Comunicação e Negócios da Universidade Positivo, vai promover a partir do dia 2 a 5 de setembro uma sabatina com os candidatos ao cargo de governador do Paraná. Primeiro a gente fez uma planilha e divulgou no Facebook para as pessoas que queriam participar como entrevistadores. e a gente selecionou 15. Então existem estudantes de jornalismo, professores de jornalismo, estudantes de direito, professores de direito, publicidade. Então, assim, existem vários estudantes, professores da UP. A gente selecionou 15 e esses 15 vão ser responsáveis por entrevistar os candidatos. Os veículos da rede TEIA do curso de jornalismo vão fazer a cobertura do evento. O Lona Jornal Digital terá uma edição especial impressa. O Lona da Sabatina vai funcionar como se fosse um manual para os eleitores. Então ele vai ter uma matéria dizendo quais são os cargos, o que cada cargo ele precisa fazer no Legislativo e no Executivo. Ele também vai ter o perfil dos candidatos que vão participar da Sabatina e todas as regras também do evento. Então ele é como se fosse um manual para quem vier participar. A Sabatina começa na terça-feira com o Agerbuque e Túlio Bandeira. Quarta é a vez de Beto Richa e Dionísio Marinho. Na quinta, Roberto Requião e Bernardo Piloto. E para encerrar na sexta-feira, Gleisi Hoffman e Rodrigo Tomazini. A Sabatina terá início às 7h30 e vai até 9h45 da noite. O público presente no evento poderá fazer perguntas aos candidatos ao cargo de governador do Paraná. E o Curitiba Cult de hoje traz toda a programação do final de semana para você se divertir. Roda aí! Olá, eu sou Ana Mayer e trago para vocês todas as atrações culturais de Curitiba. Em uma mistura de pop com referências em soul, a banda Gems faz show em Curitiba no Teatro Positivo. O quarteto ficou conhecido por chegar ao segundo lugar do programa Superstar. O show acontece hoje e até a gravação desta edição haviam pouquíssimos ingressos para a parte superior do teatro. Já para quem prefere dar boas risadas no fim de semana, o melhor programa é sem dúvidas o espetáculo Partiu Portugal. O amorista Diogo Portugal traz seu stand-up Comédia Capital no dia 23 de agosto. O show acontece no Teatro Positivo e os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 36,00 a meia entrada. E vou dizer uma coisa, eu sei coisa que ninguém sabe aqui. Uma vez saiu no Jornal do Paris, Monsieur Gougar, Picasso do Tênis. Eu digo, ah, que aquilo ali não tem a perna esquerda. E a agenda cultural ainda conta com muitas atrações. No próximo sábado, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta no Teatro Positivo em comemoração aos 60 anos de existência. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 31,00 a meia entrada e R$ 56,00 a inteira. Começa amanhã e vai até domingo o Festival Internacional de Coros de Curitiba, o Cantor Itiba. O evento acontece no palco do Guairinha e tem ingressos à venda a partir de R$ 21,00. E o Curitiba Cult desta semana fica por aqui. A agenda completa vocês conferem no nosso site, curitibacult.com.br. Até semana que vem. Você sabe que dia é hoje? A repórter Larissa Cavalini te conta agora. Em 1965, o Congresso Brasileiro oficializou o dia 22 de agosto como o Dia do Folclore, como uma homenagem à cultura popular brasileira. A palavra folclore tem origem no inglês antigo, sendo que folk significa povo e lore quer dizer cultura. Em comemoração ao dia, a Universidade Positivo realizou nesta sexta-feira o Café e Cultura, que tem por objetivo ressaltar a importância da cultura brasileira, trazendo cantos, música, dança e festividades. A comemoração aconteceu pela manhã e à noite no bloco da Reitoria, na Sala dos Professores. Segundo o professor Celso Klamer, o evento também tem como objetivo o encontro e a troca de ideias entre os professores da Universidade. Sexta-feira é dia de telesporte. Você acompanha com o Robert Souza tudo o que está acontecendo no futebol paranaense. Olha aí! Sexta-feira, final de semana chegando e você fica muito bem informado sobre o futebol aqui no Telesporte. Vamos começar falando do Paraná Clube, que enfrenta amanhã o Bragantino, 4h10 da tarde na Vila Capanema. O time de Bragança Paulista está na zona de rebaixamento com 16 pontos. Já o time paranaense está na 15ª posição com 19. Se o Paraná Clube vencer esse jogo, e dependendo de uma combinação de resultados, pode ficar até 6 pontos longe da zona de rebaixamento. O único desfalque do time em relação ao jogo passado é o goleiro Marcos, que tomou o terceiro cartão amarelo e em seu lugar entra o jovem Murilo, que faz a sua estreia no elenco paranista. Falando de Série A, Curitiba tem um confronto direto amanhã em busca da saída da zona de rebaixamento. Amanhã, às 9h da noite, no Pacaembu, enfrenta o Palmeiras, que hoje é o lanterna do campeonato. Dependendo do resultado do jogo, com a vitória do Curitiba, ele pode se afastar da zona de rebaixamento e complicar a situação no time paulista, que não vence a 10 jogos. Agora o Atlético Paranaense, que fez dois jogos fora de casa nas duas últimas décadas, rodadas, e não conquistou nenhuma vitória. Com isso, o jogo contra o Bahia se torna fundamental para a pretensão de chegar ao G4, ainda próximo do G4, ainda nessa rodada. O time não conta com nenhum desfalque, conta com as voltas do zagueiro Cleberson, que estava suspenso na última rodada, Mosquito e Natan, que estavam defendendo a seleção de base em um torneio lá na Espanha. O Atlético Paranaense é o oitavo colocado com 23 pontos. Já o Bahia permanece também na zona de rebaixamento. Falando agora de Série D, Londrina e Maringá fazem um mini campeonato contra os cariocas. O time de Maringá enfrenta amanhã a Cabo Friense, 7h30 da noite, na cidade do Cabo Frio. Se vencer o jogo, o time de Maringá pode encaminhar a sua classificação para a próxima fase da Série D. Já o Londrina, melhor time nessa Série D, recebe em casa o Boa Vista, que não faz boa campanha na Série D. O Tubarão vencendo essa partida, confirma sua classificação para a próxima fase da Série D e tem boas chances de subir para a Série C. Esse foi o Telesporte de hoje. Na segunda-feira você acompanha todos os resultados desses jogos com Alice Assunção. Até mais! A Universidade Positivo recebeu hoje o Seminário Internacional de Inovação e Sustentabilidade. Os palestrantes discutiram sobre o futuro das relações entre indústria e meio ambiente. A matéria completa você confere no Tela 1 de segunda-feira. E o Tela 1 não pode se despedir sem os erros de gravação de quem passou por nossos estúdios durante a semana. A Universidade Positivo de Inovação e Sustentabilidade. E o Tela 1 que tem vínculo com os agress... com o... desculpe... o arquiteto também é... a... a... p... 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 a... E decepcionou mais uma vez os torcedores. Preciso do meu óculos urgente. Atlético-Ariense. Hoje não. Nervosismo. Calma, calma. Uma pesquisa... Não, desculpa. A feira Mundo Gastronômico começou no dia... O TP caiu. A cidade paranaense viaja lá para o Nordeste, onde enfrenta o esporte na cidade de Recife. Uma rede de pesquisa... Um ônibus movido somente... Opa. Bugou o TP. Não. É que quando eu começo a ler muito, eu começo a embaçar tudo, mas já volto. Um 5 meia para solicitar serviços como... Ah, perdão. Mais de 10? Não. Não é 10, é mil que sabe. O segundo congresso... Bom, congresso... Congresso não dá. Tá. E o Tela 1 especial de sexta-feira fica por aqui, mas na segunda-feira a gente volta com muito mais informações. E você também pode participar do nosso jornal, enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1.universidadepositivo.com.br. Clique aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.